Luíde Civali, meu querido amigo do Fuxico, o que você quer saber da Larissa Tomásia? Vai lá! Fala, galera do Link Podcast! Tudo bom com vocês? Fala, Cairão, meu irmão. Oi, Lari, tudo certo? Lari, agora o Sacha é um grande alvo lá na casa. Não acho que ele consegue escapar da roça e, se bobear, pode ser eliminado. Aí eu te pergunto, o Sacha é um cara que eu acho que ele vai querer aparar as arestas com você, que ele vai te procurar para tentar fazer uma amizade, pedir desculpa ou, quem sabe, até dar uma continuidade no relacionamento ali. Essa conversa tem chance de acontecer aqui fora? E eu ainda te pergunto, acrescento uma pergunta. Lari, você estava muito revoltada com relação com essa situação com o Sacha. Você vai procurar o Sacha para mostrar tudo que você ficou decepcionada com ele? Tudo que você viu e, nossa, te deixou assim amargurada? Você vai procurar o Sacha também para conversar e tentar esclarecer tudo o que aconteceu? Me responde aí, hein? Tchau, tchau, gente! E aí, Lari, você já falou do assunto, mas dá uma resumida na bagaça toda aí. É, pelo que eu estou vendo, vocês estão chipando mesmo o casal, né? Porque até o Luiz está aí, o Luiz está aí querendo saber mais uma vez se a gente vai se encontrar ou não. Um casal bonito, vamos combinar que é um casal bonito, né? Ele naquele momento, eu não tenho dúvidas, é uma percepção minha, Lari. Eu não tenho dúvidas que ele tem carinho por você, eu não tenho dúvidas que ele estava afim de te pegar, sim, só que ele priorizou a grana. Ele está pensando nos dois milhões, que é o que você deveria ter feito. É, também acho, tá? Não me lembro mais não, já está bom. Não. Vamos correr atrás desse prêmio aqui fora. Vai fazer, vai fazer, se Deus quiser. Então, respondendo a pergunta dele, né? O Sacha não vai sair agora. Não. Espero que ele saia lá para o final, quem sabe com o campeão. E caso, quando ele sair, eu vou esperar ele entrar em contato, né? Você não vai também chamar, que nem você foi lá no Real, se oferecendo, né? Não, já está bom. Não vai curtir as fotos? Deixa ele agora. Não, já está bom. Deixa ele te dar uma flertada aí. Obrigado, Luiz. Minha querida amiga e apresentadora também aqui do Link Podcast, Cintia Lima. Cintia é afiada, hein? Cintia Lima, quebra o pau. Vamos lá. Olá, Larissa. Eu sou a Cintia Lima, apresentadora aqui também do Link Podcast. Como jornalista e fã de reality, ó. Seja bem-vinda ao mundo real e sei que não é fácil. Inclusive, terei aqui que fazer uma pergunta que é delicada, mas eu tenho que ser honesta com tudo aquilo que eu assisti. Larissa, você claramente se apaixonou pelo Sacha. Ninguém está imune a isso. Mas, claramente, também ele não se apaixonou por você, pelo menos o que a gente viu. Então, todas as vezes que você queria um beijo, queria estar próxima, ele foi muito claro de que o jogo era individual e que ele não tinha se apaixonado. Agora, você deixa o jogo. Sei que precisa de um tempo para assimilar, mas você está conseguindo perceber que a sua eliminação vai de encontro às suas atitudes que não agradaram ao público, inclusive até com um pouco de soberba e que em nada tem a ver com o Sacha. Você já conseguiu mais ou menos ter essa ideia? Responde para a gente. E que vida siga aqui fora da melhor forma, tá? Para você e para todos que deixam o jogo. Cintia Lima, minha querida amiga, um beijo especial para você. A Larissa já vai responder a Cintia, mas eu vi que tem um superchat aqui também. Cadê? Põe o superchat aqui para mim, perdi. Aqui, ó. O Maicon Cardoso, Lari, não foi você e sim os seus aliados que fizeram algo constrangedor com o Sacha lá dentro. Algo desproporcional. Você é linda e merece todo o sucesso. E o Giovanni Venturi, Giovanna Ventura. Larissa, a gente shippa muito vocês. Casal Sarissa, vocês se gostam. E é nítido, fica a Sacha. E tinha mais um falando aí do Pix. Se o Sacha ganhar, tem que dar 15% do Pix para a Larissa. Mas eu perdi quem mandou. O Leonardo Corretor também, eu chico o casal. Chachicha. 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 Cintia Lima perguntou. E aí? Então, eu... A Cintia tem a opinião dela, né? E está tudo bem. Eu não concordo com o que ela falou, né? Sobre soberba. Gente, você acha mesmo que um ser humano que é soberbo iria entrar ali disposto a fazer as atividades que eu fiz? A pensar no coletivo. Eu fazia isso constantemente, tá? Eu cuidava muito bem dos animais. Eu não tinha preguiça para fazer as atividades. Inclusive, eu cheguei a pedir a flor para eu cuidar das minicabras. Enquanto muita gente lá em cima, que desde o início do programa, não movia uma palha, um dedo para fazer nada dentro de casa. Nem sequer para cortar uma tomate para jogar na comida. Eu ajudava nas atividades dos animais. Eu ajudava no coletivo da casa. Eu limpava a casa. Eu ajudava a cozinhar, sabe? Tipo, então, de parte de soberba, de verdade, de coração. Eu não me considero uma pessoa soberba. Muito pelo contrário. Eu abracei muita gente ali dentro. Inclusive, eu salvei a Nessa para ela não cair na roça por causa de tudo que vinha acontecendo com ela naquela semana que o grupo dela excluiu ela. Se fosse qualquer outra pessoa que eu não tinha nem proximidade com ela, eu tinha deixado ela cair na roça. Sabe? Eu tinha deixado, mas eu resolvi salvar ela. Então, assim, nessa questão de soberba, eu não concordo. Eu quis ficar com o Sasha. Como eu já falei aqui, eu vou repetir mais uma vez. Eu tenho um carinho muito grande pelo Sasha. Um carinho especial. Não chega a ser paixão, tá? Eu acho que a gente estava construindo essa questão de paixão ainda. Era uma amizade colorida. Era uma amizade colorida, isso. Certo. Mas eu quis, sim, ficar com ele. Eu tomei a atitude de chegar nele, sabe? Não acho que realmente o Sasha estivesse apaixonado por mim, mas acho que ele, como ele falou ontem no discurso dele, que estava encantado por mim, assim como eu também estava por ele. E é isso, gente. Eu tomei a frente, sabe? Eu queria o Sasha. E quem nunca, quem nunca quis assim uma pessoa? Aliás, hoje em dia a mulher também parte pra cima. Tempos modernos, não é verdade? Exatamente, exatamente. Porque na realidade eu nunca tinha feito isso. Ou seja, o Sasha teve alguma questão, né? Ele teve algum charme especial que fez com que você, se não ficasse apaixonada, mas doidinha por ele, você estava. Era uma quedinha brava por ele, você estava. Isso aí era nítido, era perceptível. É, eu acho que é o... É o casal... É o casal... É o casal chachicha. É o casal chachicha. Antes de chamar aqui o próximo jornalista, que é o Thiago Sodré, meu querido amigo do Correio Brasiliense, daqui a pouquinho tem Montreal Cursos. Já prepara aí, Gabi, o nosso recadinho da Montreal Cursos, porque é uma coisa interessantíssima pra você também tomar conhecimento. Vamos então chamar Thiago Sodré. Ele que é o Língua de Chicote. Ele que não tem papas na língua, né? Hoje, por exemplo, pra você ter ideia, ele falou que a flora é feia pra cacete. Ele não tem filtro. Ele não tem filtro. Eu não sei que pergunta ele fez. A produção não me passou, mas o bicho afiado ele é. Thiago Sodré, derrame o seu veneno. Vai lá. Larissa Tomás é agora aqui do lado de fora. Eu sou Thiago Sodré, colunista, jornalista do Correio Brasiliense, do UOL. Eu quero te fazer uma perguntinha, Larissa. Me diz uma coisa. Você acha que você é a grande culpada pelo que está acontecendo com o Sasha? Afinal de contas, as suas declarações na hora do paro caíram como uma bomba dentro da casa. E eu vi que também, hoje em dia, você recalculou a rota, recalculou essas informações. Mas você acha que se o Sasha sair hoje, você é a grande culpada dessa história? O que você pensa em fazer para aliviar a barra dos taxas aqui do lado de fora? E aí, Lari? O pessoal está me xingando aqui. Bruno, decepção com você porque eu não estou sendo um cara que está te apertando. Só que ela já foi apertada. As perguntas principais relacionadas à participação dela, o Cairo Jardim já fez. O Rodrigo Faro, lá na última chance, também já fez. Aqui é um bate-papo da Larissa como convidada e não como a recém-eliminada do jogo. O pessoal também, calma gente, aqui ninguém tem sete pedras nas mãos. Não fiquem bravos aqui comigo. Vai lá, Lari. Então, eu acho não. Eu tenho certeza que o Sasha não vai sair. Eu venho acompanhando aí a botalhada, né? Eu estou acompanhando tudo isso porque eu realmente estou torcendo para ele ficar, tá? Porém, eu não sou a grande culpada em relação a isso, não, gente. As plaquinhas eu coloquei relacionadas ao que foi me mostrado lá no Faro, né? Eu fiquei magoada naquele momento. Mas o que as pessoas fazem dentro da casa, aí diz relacionado a elas. Não relacionado a mim, sabe? O que foi se criado ali dentro da casa é sobre elas. Você não tem responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade alguma. Como eu falei no início do programa, eu sou responsável pelas coisas que saem da minha boca e não pelas coisas que saem da boca das pessoas. Tchau, tchau.